Música Nesta quarta-feira o Rio Grande do Sul segue com o predomínio de tempo instável com bastante nebulosidade e chuviscos em pontos isolados. Além da forte umidade, as temperaturas continuam baixando gradativamente. Isso porque o estado está cercado por um sistema de baixa pressão junto à divisa com Santa Catarina, além de ventos quentes ingressando pela fronteira oeste e uma frente fria ao longo do litoral. Os termômetros devem variar de 18 a 21 graus em Porto Alegre e de 17 a 24 graus em Marcerino Ramos, no norte do estado. Na Serra e região nordeste, dia de sol com muitas nuvens e chuvas esparsas, mínimas de 14 e máximas de 18 graus em Bom Jesus. Uma sequência de linhas brancas que compõem uma faixa larga onde muitos pedestres se sentem soberanos, seguros e com o privilégio da preferência. Só que na prática não é bem assim. A faixa de pedestres é sim para dar segurança à passagem do pedestre, mas existem regras a serem observadas, senão a segurança deixa de existir. Quando estamos na condição de condutores, alguns esquecem da fragilidade do pedestre. E quando se está na condição de pedestre, alguns entendem que o pedestre sempre vai ter preferência. Isso nem sempre é possível, nem mesmo com a existência de um semáforo, nem mesmo com sinal vermelho para os veículos, existe segurança. Até porque alguns condutores são imprudentes, alguns, ou desatentos. E então, só se realiza a travessia quando tiver certeza que realmente o fluxo está impedido. Só que quando se fala no assunto, começa o jogo de empurra-empurra entre condutores e pedestres. E há também quem aponte que, na verdade, ambos precisam repensar suas atitudes no trânsito para uma convivência mais pacífica e livre de acidentes. Tem uns que respeitam e tem outros que só andam, assim, tipo, não estão nem aí se o pessoal está ali esperando. E tu, te sentes seguros em cima da faixa de segurança? Depende muito. Em cachoeira é meio complicado, porque as pessoas têm uma falta de educação considerável. Ambos têm que ter um maior cuidado. Tanto quem vai passar na faixa, esperar, olhar, e os motoristas também respeitar o pedestre. Os pedestres, eles às vezes não olham o carro na hora de passar, mas também é porque tem muito motorista que é infrator, não para também na faixa de pedestre. Já deixei de ser atropelado porque eu corri, porque eles não respeitam a faixa de segurança. Olha, eu sou uma pessoa muito positiva e otimista, então sempre que eu vejo eu paro. Então eu vejo eles agindo bem. É complicado, porque eles não sabem se vão ou não vão atravessar. E a gente fica ali, né? Fica ali atento, né? Então por isso quando eu chego ali, eu vejo, eu mando ele passar. Porque ele bota o pé na faixa e fica parado. Eu acho que muitos não respeitam. Eu acabei de passar ali no Ticheler, estava verde. A moça, ela simplesmente estava passando e estava verde? Então, assim, eu tive que parar para ela mesmo, estando verde. Eu sei que tem uma faixa de pedestre, mas igual ela tem que respeitar. É uma questão de disciplina. Havendo disciplina e harmonia, com certeza vai haver uma grande redução de acidentes e a gente fica afastado desse sofrimento, que é pessoas feridas, sequeladas, até mesmo mortas, por não entender que o trânsito não é só de um, é de todos. É um espaço público. É o melhor exemplo que possa ter de cidadania, todas as pessoas compartilhando o mesmo espaço. O que é um espaço público.